E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês os produtos que mais abalaram meu coração nos últimos tempos e aí eu vou aproveitando e já vou usando ele junto com vocês. Tinha pensado se faço essa make só falando sobre cada produto ou se a gente ia já mostrando. Vou mostrando porque vocês iam falar Ah, eu queria ver a aplicação desse, 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 daquilo E aqui estamos nós. Eu vou começar por um produto que eu não vou usar ele aqui hoje, mas entraram imagens da minha pessoa usando ele aí Esse produto da Quindice, eu conheço ele há pouquíssimo tempo, vocês podem ver que eu tenho usado bastante Uso, gente, todo santo dia. Isso aqui é um demaquilante que ele é oleoso, ele é de óleo Mas tá escrito aqui, não deixe a pele oleosa e não deixa mesmo Ele é um produto que você tem que passar com o rosto e com a pele molhada Que no caso é a mesma coisa, e com as mãos molhadas, eu molho bastante o rosto Aplico ele na mão, assim, já com a mão úmida, ele fica branco e eu vou esfregando, esfregando, esfregando Como vocês estão vendo aí, e ele derrete a maquiagem inteira E quando eu digo inteira, gente, é inteira Eu já tinha testado alguns cleansing oils, eu não sei se esse produto pode ser caracterizado Categorizado, é isso mesmo que eu queria falar Categorizado Categorizado Como cleansing oil, porque Eu não sei, realmente, eu não sou uma especialista Mas ele é um óleozinho Que você sente essa textura de óleo Quando você vai aplicando, mas você enxágua E ele vai embora inteiro E essa é a recomendação dele aqui mesmo É isso mesmo, ele fala que é só você Enxaguar e pronto, e é o que eu faço com ele Ele não deixa nada nos meus olhos, gente Eu tinha um problema, olha o problema Que eu já compartilhei com vocês várias vezes Que a cola de cílios ficava aqui e nada tirava Eu pego esse produto, gente, faço assim Esfrego no rosto Quando eu enxago, eu puxo assim a cola inteira Descola dos cílios É mágica Se você me acompanha lá no Insta, já viu eu usando outros cleansing oils E quando eu enxago e tudo mais Eu tinha necessidade de voltar e dar um acabamento aqui no olho Nossa, essa unha aqui faltando esmalte, tá linda Enfim, ele tira tudo Eu enxago e eu tô com a pele Linda, maravilhosa Sem estar repuxando nem nada Gente, é sensacional esse produto Sensacional, maravilhoso Se você nunca testou isso Teste, é mágica acontecendo Vamos lá Um primer que assim Me surpreendeu muito Foi esse da Biang Eu nunca tinha testado Já tinha visto várias publicidades dele E até eu fiz uma publicidade desse produto lá no Insta Mas obviamente, antes de eu aceitar essa publicidade Eu testei esse produto e eu fiquei muito chocada Ele tem duas versões Ele tem essa aqui que é a Glow E ele tem uma normal A questão que eu acho desse produto É que eu não sei qual é a mágica Ele cria realmente uma película na sua pele E aí quando você passa os produtos por cima Os produtos se aplicam melhor E ele faz realmente a maquiagem durar muito mais Eu gosto muito desse Glow Porque ele vai deixar a pele como se a gente tivesse passado aqui Um esmalte daquele cintilante na cara toda Fica assim, brilhosa mesmo E aí quando a gente passa a base Se a base não for de tão alta cobertura Que normalmente é o que eu uso Você consegue ainda ver essa pele Acetinada que vocês estão vendo aqui Olha aqui, gente E aí esse produto você passa Ele dá um efeito tensor Você sente dando aquela secada Meio esticada na pele Uma rejuvenescida E aí depois eu venho e aplico a base Mas é um produto assim que eu super recomendo mesmo Se eu fiz publicidade Vocês podem ter certeza que o negócio é bom Ou pelo menos foi bom pra mim, né? Porque obviamente Não quer dizer que é bom pra mim Que vai ser sensacional pra você Porque cada pessoa tem um estilo de make Tem um negócio que ela gosta Um negócio que ela não gosta Mas pro meu estilo Se você gosta do meu estilo de maquiagem Das coisas que eu já recomendei Esse produto é sensacional Esse é o Glow Ele deixa essa pele assim mesmo de Fred Mercury prateado Mas ó Lindo Super recomendo assim Sem medo esse produto Agora eu já esperei um tempo Pra ir me assentar A gente corta tudo na edição aqui Às vezes eu falo hidratei a pele Aí depois eu venho Eu tô passando a base Aí a galera fala Você tem que esperar sentar a base Na verdade tem que esperar sentar o hidratante Gente eu já esperei Mas a gente corta aqui Que eu não vou ficar um minuto Dois, três, quatro Assim ó Encarando vocês sem motivo A base é a base que eu mais tenho usado Na vida Nos últimos tempos Gente essa base aqua Da Quem disse Eu já trouxe resenha dela aqui Ela é uma base linda Linda Ela tem uma cobertura de leve a média Assim Mais leve do que média Ela fica linda Ela não tem Apesar do nome dela ser base aqua hidratante Ela não fica com acabamento de Produto hidratante não Viu Ela fica quase um semi mate ali Ela vai ficar sequinha Vocês vão ver E é por isso que eu gosto desses primers Mais luminosos por baixo dela Pra deixar ela mais luminosa ainda A quem disse Tá relançando várias bases deles Na verdade com Com a nova embalagem E agora com a nova cartela de cores Gente Vinte e sete tons Tem base deles que tem vinte e sete tons Acho sensacional A hidratante ela tem um pouco menos Até porque Pela cobertura dela ser menor Ela consegue abrangir uma quantidade maior de tons Eu por exemplo aqui Hoje estou usando 3Q Mas já usei o 4 4Q 4F 4 neutro E todos dão pra mim Mas ultimamente eu tenho amado mais o 3Q Vou espalhar ela aqui Se você quiser saber mais sobre essa base Você vai lá assistir a resenha Mas é assim Disparado Uma das minhas bases favoritas da vida Da vida gente Eu sou muito chata com base E essa base Ela fica a coisa mais linda Não marca Gente fica linda Vocês podem ver Quando a gente está passando Ela tem um tom meio amarelado Alaranjado É um tom estranho Só que quando ela seca Ela se assenta Ó E o que eu gosto dessa base É o que eu gosto na vida Que é o meu estilo de make mesmo Você passar a base Você está com cara de que está sem base As pessoas me olham de perto Essa base é uma base Que as pessoas podem te olhar de perto mesmo Todo mundo que eu já encontrei Quando eu estava usando essa base A pessoa olha assim de perto Fala Marina você está de base aqui Que base é essa? Porque ela é uma base bonita Ela uniformiza o tom Obviamente se você quiser uma cobertura mais alta Você consegue construir camada com ela Hoje eu não vou fazer isso Porque eu vou usar outro corretivo Mas eu no dia a dia Tenho usado ela no rosto inteiro Inclusive nessa área da olheira aqui Às vezes eu volto com mais uma camada aqui E gente ela fica com esse acabamento aqui Essa coisa linda de se ver E esse Esse primer Ele ajuda a espalhar melhor Assim É um combo assim E ó Vocês podem ver que como Ela tem uma cobertura mais leve Ela deixa transparecer o primer aqui embaixo Gente dá esse like só pelo glow Pela saúde Agora vamos de corretivo O corretivo que me surpreendeu muito Foi esse da Visela Aliás não só o corretivo A marca Lançou um monte de coisa incrível Já testei deles base Que é muito boa Testei uns batons lindos E é uma marca que eu realmente Quero testar outras coisas Porque Porque os produtos estão incríveis gente O nome desse corretivo É corretivo vegano Creative free Parabéns free Alta cobertura HD Isso que vem escrito aqui na frente É porque não dá pra ler direito né Porque é tudo brilhoso Aliás a embalagem É um arraso Olha que lindo E esse aplicador dele é bem grande A cobertura dele é realmente alta Ele é bem perfumado E qual é a minha cor? A minha é a número 4 Eu achei esse corretivo assim Sensacional Acho que quase 100% dos produtos Que eu vou favoritar aqui hoje com vocês São nacionais E é isso gente É o mercado nacional botando pra quebrar Olha a cobertura deste corretivo Gente É assim Chocante Chocante A base deles também tem alta cobertura Fica super bonita Mas o corretivo assim Pegou meu coração Esse corretivo Eu nem selaria ele Ele fica bem sequinho em mim Normalmente Às vezes eu passo Bastante hidratante antes Depois que eu venho com o primer E tudo mais Hoje como eu não passei Porque eu não ia favoritar Nenhum hidratante aqui Eu não passei E ele vai ficar mais seco E eu acho que eu não vou nem selar ele Ou vou selar Vou selar gente Pra mostrar o pó que tem sido queridinho meu aí Eu tenho um pó Que é assim da minha vida Que é o pó da Laura Mercier Esse pó eu acho que ele vale muito a pena Porque ele é muito grande Gente Eu uso ele Sei lá Um ano Dois anos O pó tá cheio ainda Obviamente que eu não sou aquela pessoa Que usa três quilos de pó Eu selo mais essa área dos olhos Mas é um pó que tranquilamente Ele é bem caro Mas dá pra você dividir entre três amigas Aí cada um arranja um potinho Vocês dividem Que vai dar pra você usar um ano Pra mais Cada uma E aí Tá favoritado aí no meu coração Da Laura Mercier Mas vou usar um produto nacional Que é o da Vult Esse pó translúcido deles Ele é muito fino Muito fino mesmo Assim Ele tem uma textura Gente Mágica Assim É loucura Mas olha assim Se lá O corretivo Já tá sensacional Gente Tá sensacional Mas vou dar uma selada aqui Só um tiquinho de nada Pra gente usar esse pó sensacional da Vult Ele é muito bonito Muito bonito Eu não vejo ele adicionando a cor Porque tem uns pó branco desse Que pelo amor de Deus Tu passa e você fica Com a cara cheia de farinha Mas gente Ele é um pó muito bonito Ó Um pó nacional Matificante Desses translústos Translústos que eu acho que vale a pena Esse aqui Sensacional mesmo Assim Sem palavras Vamos agora De sobrancelha É da Vult também Este produto Gente Acho que já é meu quinto Da Vult Ele é maravilhoso Eles agora lançaram outro tom Desse produto Esse produto meu aqui É o mais claro Que eu não tô achando o tom aqui Mas eles lançaram o mais escuro E aí eu uso o tom mais claro Deixa eu pegar o espelho aqui Mais perto Eu pego o tom mais claro aqui E prendio esse começo Essa minha sobrancelha Pra quem não tá sabendo Eu tinha micropigmentação E eu estou retirando a micro Porque eu quero deixar ela mais clara Por motivo de Que eu quero mais clara mesmo Que a gente cansa das coisas Antes eu gostava de uma sobrancelha Mega marcada Hoje em dia já não gosto tanto assim E aí eu quero mais clara Só por isso mesmo Eu tenho que fazer a Seção a laser Aliás esse pincel fofura É da Quintes Berenice Ele vem num kitzinho E aqui no final Eu uso esse tom escuro E gente Dá muito certo Pra minha pessoa É assim Sensacional Esse duo Gente Olha que lindo que ele é E ele é um produto assim Super barato Acho a questão das cores Que a Vult escolheu Muito inteligente Porque às vezes Às vezes não Vários desses kits que eu tenho Eu só consigo usar Uma das cores E aqui na Vult não Eu consigo exatamente Começar com a mais clara aqui E finalizar com a escura Eu acho que a questão desse Ó o espelho quebrando A questão desse duo Aqui no meu coração mesmo Foi por conta das escolhas De cores que a Vult fez Muito inteligente E agora tem o mais escuro Como eu já tinha dito Depois eu sempre venho Com um gelzinho assim Eu vou usar esse da Sigma Que aliás é o meu favorito Gente Quem não sabe A Sigma entrega Entrega no Brasil Gente Eu tô com a língua enrolada hoje A Sigma entrega no Brasil E Direto eles fazem Promoção de frete grátis Esse gel dele Deixa eu mostrar aqui perto Pra vocês Ele é loucura Ele é muito Muito bom Esse é o Tint and Tame Brown gel Eu uso ele na cor É Incolor Na cor que não tem cor Porque Acho mais fácil Assim ó Se pega na pele Não tem problema Que é um produto transparente E ele deixa a sobrancelha No lugar mesmo No lugar Ele vai secar Como se fosse um gel E pronto Acabou Ó Sensacional Esse produto É um dos melhores Que eu já usei Se bem que assim Não tem muita diferença Desse gel Pra sobrancelha Na verdade tem Tem uns que a gente passa E parece que não passou nada Depois que ele seca Ele some Mas esse da Sigma Ele é muito bom Eu nem ia favoritar ele aqui hoje Mas ele mora no meu coração Agora vamos de contorno Gente Um negócio que eu amo Fazer contorno É pó compacto Porque eu acho que fica Fica lindo Esse aqui é da Vult E é um pó compacto Na cor 6 E ele é a coisa mais linda Tem a vantagem de ser um produto Barato E eu venho até devagar Porque ele é um Produto bem pigmentado Se você quiser apostar Nisso aqui Vá sem medo Ó Tipo de coisa que acontece Quando a gente fica papeando Mas ó Ó como ele é fácil de esfumar Mesmo depois Eu tendo me lascando Lascado bonito Porque minha pele não tá selada Vem eu com a mão Cheia de produto E taca na cara É Dei uma esfumada aqui Na medida do possível Eu amo também aquela paleta Da Ruby Rose Eu acho que já foi uma flor E tem muitas vezes aqui Aquela paletona grande Que vai aparecer a foto aí pra vocês Aquela paleta legal Porque ela vem em vários outros produtos Eu não trouxe ela aqui hoje Porque ela tem iluminador também Eu queria favoritar outros produtos de iluminador Enfim Não trouxe ela aqui hoje Mas é uma paleta sensacional É um produto baratinho Que eu acho que vale muito a pena Ainda mais se você maquiar outras pessoas Porque tem vários tons de contorno naquela paleta É a gente ficou meio um pouco marcada ali Mas a gente entrega pra Deus mesmo Deixa pra lá Agora vamos de blush Gente este blush Pegou o meu coração Eu não tinha nenhum blush da MAC E esse blush aqui É o Warm Soul E aí eu vi alguém usando Alguém usando E era alguém que eu nem conhecia Eu tava assistindo algum tutorial gringo Eu vi a menina usando isso aqui E eu sempre tive a impressão Que esse blush Ele era muito claro pra mim Não sei se dá pra ter noção Ele é bem clarinho E eu falei Gente isso não vai prestar Só que a menina tinha o meu tom Ela era morena assim E gente Ele fica lindo Ele tem um tom de saúde É a coisa mais linda Minha única questão com esse blush É que eu queria que ele tivesse mais glow Porque assim Que eu não sou obrigada A não andar brilhando por aí Aliás Vocês abrem a aba Roubaram alguma coisa ali na rua Vocês abrem a aba Comunidade aqui do YouTube Nessa aba comunidade Gente eu posto às vezes novidades Encontrinhos que eu faço aqui Posto coisas do evento Ontem teve um evento do YouTube Super chique Que eu fui convidada Pro YouTube Brandcast Porque eu sou essa pessoa exibida Que vem aqui se exibir E aí eu posto as coisas lá Nessa aba comunidade Pra vocês me verem E vocês não me veem Eu fico chateada Ó Eu acho o tom dele lindo Mas ele podia ter mais glow Mas é um blush Que eu tenho usado muito No dia a dia Principalmente quando eu tô Sem maquiagem Ele destaca mais Porque aí ele fica Um tom de saúde assim A coisa mais fofa E ele não tem tanto glow Tipo Papa Don't Pit Mas ele tem um glow E aí assim Tem esse glow Que aí eu já acho lindo Agora O que que eu tenho feito Gente Esse produto Este produto Que não quer pegar o foco Pegou Ele tem sido Um dos meus favoritos da vida Ele é importado Essa marca não tem no Brasil Parecia até a blogueirinha Falando agora né Não tem no Brasil Ele é dessa marca Glow Recipe E esse aqui É uma bruma De melão Com glow Só que esse glow É um dos glows Mais lindos da vida Ele é um negócio Bem fininho Ele é um tipo de produto Que eu uso Até sem maquiagem Eu tô sem make nenhuma Passo um rinho ali E passo ele E ele deixa a pele Com um viço É aquela hidratação Que parece que não secou Sabe Meio Não chega a ser tão úmido Mas ele fica muito bonito Gente Muito bonito Muito bonito Muito bonito E aí eu tenho Pegado essa mania Depois que eu passo Aqui o blush Eu venho com esse produto Normalmente eu venho Com esse Ou com este aqui Vocês podem ver Que eu uso pouco Não é da Ruby Rose Já tá na metade do pote Que é o Perfect Glow Da Ruby Rose Que ele é lindo Que ele é lindo A questão dessas brumas Com glow Tem uma linha tênue ali Muito tênue Gente Que é muito fácil Ultrapassar Entre você tá com glow E você parecer a glow Beleza É muito fina essa linha E várias dessas brumas Que tem de dentro Aquele negócio vitaminado Que vocês sabem E aí esses dois produtos Fazem isso muito bem A diferença aqui entre os dois É o preço Esse aqui é muito mais caro Mas ó A gente vai passar os dois aqui hoje Porque eu não tenho limites E aí nada que eu testei na vida Gente do céu Subiu o cheiro de De melancia Que foi lá na minha alma Nenhuma dessas brumas Que eu testei na vida Elas tem o que essa aqui tem Eu não vou desperdiçar Vê se vocês conseguem ver Como é que esse jato sai Ó Sai em slow motion Gente ó Ele sai assim Mega ultra pulverizado Gente do céu Tá entrando Dentro da minha cara aqui Dentro da cara poderia entrar né Tá entrando na minha alma Esse cheiro Ele Ele tem esse cheiro de melancia Aquela pessoa que vai se distraindo Enquanto vai falando as coisas Tem essa embalagem linda Tem a melhor bruma do mundo Quando esse produto acabar Eu sou essa pessoa Que vai abrir essa embalagem Vai tacar outra bruma aqui dentro Se possível Porque eu jamais Quero deixar um borrifador Maravilhoso desse ir embora Depois eu vou usar Perfect Love com vocês Mas olha a pele que já fica Ele já tá seco aqui gente ó Ela seca muito rápido Porque ela sai muito pulverizada assim Mas ela deixa isso aqui na pele Essa pele de gente rica gente Olha isso aqui Essa maravilhosidade Aí agora Com a pele assim ó Que acabou de secar Eu venho com isso aqui Gente Olha esse produto É o Shimmer Brick É Brick? Eu nem sei mais Porque já tá apagado aqui o meu Esse aqui é na cor 3 Gente O moço quer quebrar a parede agora Ele é Eu uso ele aqui como blush Gente Olha isso aqui Olha isso aqui Não moço Essa não é a hora Eu aplicando aqui o meu globo Você vai quebrar essa parede não moço Gente Deu pra sentir o drama daí Não deu ó Olha essa bochecha E olha essa bochecha E eu sou essa pessoa mesmo Que exagera no brilho Vocês já podem ter reparado né Não E eu passo mesmo Vou passar até aqui no nariz ó Porque eu gosto de fingir que eu fui pra praia E tô com a queimadinha de sol aqui ó Gente olha isso aqui Isso aqui é um produto E a Ruby Rose Pelo amor de Deus É isso aqui ó É um produto baratinho Mega acessível Com esse efeito disso aqui É disso aqui que eu gosto Produto sensacional Fico até alterada Porque gente do céu Olha isso aqui Pelo amor de Deus E ainda vou vir com iluminador É Ruby Rose também Essas paletas da Ruby Rose Que eu tenho várias É Tinha tempo que eu não usava elas Por quê? Porque eu sou pirada na batata Gente isso aqui É só iluminador maravilhoso Atrás de iluminador maravilhoso Com cheiro maravilhoso de coco Eu vou passar o biscuit Não moço Não moço Tô acabando minha make Eu espero só um pouquinho Eu quero que o Guilherme Põe aquela imagem assim Chorando assim Com a água caindo Depois do drama aqui que eu fiz Depois de três dias aqui esperando Sei lá o que esse monstro tava fazendo Vamos lá Nem comecei Nem puli ainda essa bagaceira Gente quando eu não gravava vídeo pro YouTube Nunca tinha obra perto de mim É tipo um karma Depois que a gente começa a gravar vídeo Todo lugar que a gente vai A gente é perseguido por obra Gente olha isso aqui Gente é de lascar Tanto que o negócio desse é bonito Vou passar aqui ó Gente isso é o tiquinho tá Você pega assim ó E vem botando essa bagaceira Que vocês vão sentindo o drama Eu acho que eu vou esfumar Na batida da Da batida da quebração ali ó Não fica tão fora de timing Vou pegar ainda um pouquinho aqui no meu nariz Que eu não sou obrigada Gente olha isso aqui Uma coisa que eu sempre soube fazer Foi iluminadores E aí vem eu reavivando essas paletas Aliás deixa eu mostrar uma delas aqui Eu tenho várias paletinhas dessas ó E essa aqui olha só Essa daqui que é a Sunset Eyelight Ela tem um blush maravilhoso aqui ó Este aqui Olha Gente vale muito a pena Essas paletinhas Valem muito Muito a pena mesmo Que são sensacionais Eu vou pegar essa cor aqui E vou dar esse iluminado aqui Que é um vício Que eu sempre tive Só que hoje está muito maior Hoje no caso Não no dia de hoje Atualmente Porque Não tem uma maquiagem Que eu faça Que aí eu Às vezes eu não ilumino aqui Termina a maquiagem inteira Eu falo Gente tá faltando alguma coisa É este iluminado Ele deixa essa cara de feliz Que a gente tem Assim uma cara de De alegre com a vida É isso aqui Pra mim a maquiagem Já tá maravilhosa aqui É só passar um rímel e pronto Mas não O próximo produto Também é da Ruby Rose Que é essa paleta Desert Que assim Uso muito Uso muito essa E a Burgundy Que é essa aqui Que eu não peguei Mas deixa eu pegar Que é essa aqui ó Que é mais rosadinha Mas Eu tenho gostado muito Dessa daqui E usado demais Como vocês podem ver De pegar essa amarela mesmo E começar um esfumado Com ela Uso ela com o pincel Assim bem despretensiosamente Às vezes uso só ela E fica por isso mesmo Olha como ela fica bonita Sozinha Nunca pensei na minha vida Que eu ia ficar usando Sombra amarela E essas paletinhas Elas tem um custo-benefício Assim Muito, muito bom Acho que vale muito a pena Gente Olha só Só a amarela já fica linda Mas eu vou pegar só Um marronzinho aqui Pra exemplificar pra vocês E eu passo ele aqui dentro E elas super se combinam Entre si Ó As sombras Eles fizeram umas escolhas Assim bem legais E ó Tá sensacional Gente Aproveita o momento Se você não é inscrito ainda No meu canal Se inscreve aqui Se você chegou tão longe Nesse vídeo Fica murriando aí sua inscrição Se inscreve aí E corre lá pra aba Comunidade Pra vocês verem A minha placa Do YouTube A foto que eu postei Com a minha placa Do YouTube Gente Sensacional 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 A marca dessa Gente Como que eu ia pensar Na minha vida Um milhão de pessoas Me seguindo Mas é isso Só assim A maquiagem pra mim Já tem sensacional Sensacional É Outro produto Vou mostrar esse aqui Esse aqui eu não vou aplicar Porque senão vai ficar ativante É esse glitter aqui Da Ico Eu ganhei ele Gente Da Amanda Pastore Que é uma maquiadora maravilhosa Que eu amo Que também tem canal Aqui no YouTube E ela me deu isso aqui Só que isso aqui Vocês não estão entendendo Deixa eu falar O nome dele aqui É Ica 042 Ele é um glitter Que não é um glitter Eles são pedaços De papel Vocês estão vendo Os pedacinhos Assimétricos Gente Isso aqui fica a coisa Mais linda Eu tava usando ele Esses dias Numa festa Que eu fui No evento Até mostrei pra vocês Lá no Instagram Gente É lindo Lindo O outro produto Esse aqui eu vou usar Aqui hoje com vocês É o da Milani A Milani é uma marca Que lá fora Ela é super barata E esse glitter dele Gente Deixa eu passar antes na mão É assim Pau a pau Com os da Estila Aliás tem usado mais ele Que os da Estila Por conta do tom Que ele tem esse tom Rosa fruta cor E ele é muito barato Ó Olha que coisa linda Essa cor aqui É a 01 E eu passo ele Às vezes com pincel Assim pra ficar mais Suave Vou pegar com o pincel Aqui Quando eu quero mais concentrado Eu passo mais concentrado Mas aqui ó Eu quero só um toquezinho dele Então eu vou passando Um tiquinho Que a gente pega Ele já fica lindo Esse aqui meu Que me deu Foi a Rosalima Ela enviou aqui pra casa Vocês conseguem encomendar Tanto ele Quanto qualquer produto Importado com ela E vocês falam Que viram aqui na Cormarina Que tem um desconto Acho que é de 5% Que já faz diferença Eu vi lá no canal Da Cormarina Que ela vai dar o desconto Pra vocês Mas gente Ele fica a coisa mais linda E ele seca E ele fica no lugar É como se fosse os glitters Da Estila mesmo Só que mais barato Ele vai secar E ele vai ficar No lugar que você colocou Eu tenho gostado de usar ele Assim mais suave Pra dar esse efeito molhado Mas você consegue aplicar ele assim ó Concentrado Igual tá na minha mão ó Gente ele é a coisa mais linda Linda, 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 linda E aí depois que eu aplico a sombra O que que eu faço? Eu venho com outra bruma Sempre Pode ser essa Pode ser a outra Às vezes eu aplico essa antes E essa depois Essa antes Essa depois Normalmente eu fico com as duas Passo uma antes Essa depois Ó Essa da Ruby Rose É um dos melhores cheiros da vida É um cheiro É um cheiro gostoso E é o que eu falei pra vocês Ela tem aquele glitter Que não é demais E eu gosto de voltar com a Bruna depois Porque aqui eu já passei a sombra E passei o iluminador Então ela dá esse plus no iluminador Estamos acabando já o vídeo Calma aí que tá um dos últimos produtos Pros lábios Eu tenho ficado assim A enlouquecida do lip tint Esse lip tint da Ruby Rose Vocês podem ver que o meu Tá na última das últimas Tá lá no fundo Tá até difícil de tirar Esse aqui meu tá na cor cereja E a Ruby Rose demorou Mas agora eu já tava vendo esse produto E gente Maravilhoso Lindo e sensacional E aí veio a Vult Vocês podem ver também Que eu uso bastante esse produto Esse é o Aqua Tint O meu já tá na metade Esse é o na cor Red É o que eu vou usar aqui hoje Com vocês Gente, eu amo esse produto Eu amo 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 de paixão Ele é lindo Ele tem um tom assim Muito De boca saudável Ó Eu sempre faço assim Vou mostrar como é que eu aplico Não é que é a forma correta Mas é como eu uso o lip tint Eu passo Na boca toda O tempo que eu fecho aqui Faço assim Faço a língua E pronto E ó Deixa secar Gente Olha o tom que fica a boca E você consegue Obviamente Construir camada com ele Gente, tem um glitter Na minha boca Do glitter ali Eu consigo fazer outras camadas Com ele deixar de mais potente Normalmente eu passo Uma ou duas No máximo Que eu já acho lindo Que fica com essa cara de natural mesmo Mesma coisa Só o tempo de fechar aqui Eu tiro esse excesso E eu acho que a boca fica linda E aí eu gosto de vir com o lip oil Da própria Hult mesmo Que ele deixa o efeito hidratado Ou com outro gloss Se for pro dia a dia Não Se eu estiver indo no mercado Assim Eu quiser pagar de saudável Que eu tô sem make Eu passo só ele E às vezes só um hidratantezinho No máximo Por cima Eu deixo só ele aqui mesmo Porque ele é um aqua tint Que não resseca Eu não acho que nem ele Nem o da Ruby Rose resseca Tem alguns lip tints Que você passa E ele fica Repuxando a boca Nossa, quase que não saiu Fica repuxando a boca E aí hoje eu vou usar esse gloss Esse gloss aqui, gente Ele é a coisa mais linda É da Miss Lari Na cor Glamourosa Ele promete dar aquele Plump nos lábios E ele acha que ele dá mesmo Ele dá uma Dá uma enxadinha nos lábios E ele fica lindo Por cima do lip tint, ó Porque ele fica mais rosado A Miss Lari também Tem uns lip tints maravilhosos Tem uns que ficam Bem pigmentados mesmo Assim, não fica tão suave Esse produto Quando você passa Ele dá aquele efeito Mentolado E ele é um gloss Com textura bem grossinha E eu acho que ele me lembra Muito um gloss Que eu tenho na Lancome Assim, hum Visualmente Ele me lembra muito O gloss que eu tenho Da Lancome Deixa eu ver se eu acho Ele aqui, peraí Este aqui, ó Ele nos lábios Eles dois ficam muito parecidos Esse que é da Lancome Esse aqui é o da Da Miss Lari Então ela comeu dois 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 Que eu amo também E eles ficam muito parecidos mesmo Assim, no lábio Fica muito parecido Como eu tinha dito Parecido Ficam nos lábios Você olha Parece o mesmo gloss Gente, olha o glow Dessa pele Agora Vamos de máscara Gente, a máscara Eu sou enlouquecida Com essas máscaras Dessa linha da Ruby Rose Que é a Trópico Eu tinha essa aqui Há bastante tempo Usava Eu acho que eu já Favoretei ela com vocês Há bastante tempo mesmo E aí comecei a usar Aqui a Salmão E eu falei Gente, essa Salmão É sensacional Eu parei de usar essa Aí esses dias Eu fui pegar uma máscara Eu falei Nossa, vou pegar essa aqui Da Ruby Rose E agora sim que drama daí O aplicador é aquele Que eu amo Que é pequenininho, né Pra pessoa desastrada É a melhor coisa Porque é difícil você Conseguir borrar aqui atrás Agora sinta Gente, sinta essa máscara comigo É uma máscara Eu tava na 25 ontem A galera vende essa máscara A 10 reais É isso aqui, ó Por 10 reais, gente Isso aqui faz milagre Que não é de se ver todo dia Olha esse aqui Mal comecei a aplicar a máscara Olha Não sei por que eu olhei pra cima Mas olha Isso aqui é uma camada Dessa máscara Ela separa muito bem os cílios Esse aplicador da Ruby Rose É sensacional Ele é bem parecido Com o da Bruna Eu sei que a MAC Também tem um aplicador desse Gente, uma camada Dessa máscara Gente, olha esse rímel Gente, a coisa mais linda do mundo Toda vez que eu passo máscara Vocês perguntam Marina, mas por que você não passa Os cílios de baixo? Gente, eu tenho um belo De um problema Que é um problema bem vez também Mas eu gosto de fazer drama Quando eu passo aqui embaixo Meus cílios são muito grandes Carimba aqui Até porque eu nunca uso A pele mega selada E assim, não tem vez Que eu passe Que eu não sofra Que eu não me arrependa depois Mas eu acho lindo Rímel nos cílios de baixo Só que realmente O meu estilo de make Na vida Não dá Porque ele carimba Aqui eu tô passando Tô fazendo um make aqui com vocês Mas se eu fosse sair Não faria isso Porque eu tenho certeza Que vai carimbar Eu comentei isso com vocês Em algum lugar E vocês me falaram Pra usar rímel A prova d'água Aqui embaixo Eu sempre fico muito resistente A usar rímel A prova d'água Porque é aquele negócio Que, gente Pra sair É muito chato E eu não testei isso Até hoje Mas eu vou testar E eu falo pra vocês Se funcionou Mas eu amo rímel Aqui embaixo Mas é pra essa questão De carimbar mesmo Ó, gente Tá aí minha maquiagem Com os meus produtos Favoritíssimos aí Nos últimos meses Tem outros produtos Que eu amo Que não caberam aqui Tem outras bases Descorretivos Mas aí eu escolhi um só Porque eu tenho uma cara Só pra estar maquiando Mas fica essa make linda Que a maioria dos produtos São nacionais Super baratos Acessíveis Comenta aqui embaixo Pra mim Qual foi o seu produto Assim favoritíssimo Do seu coração Na última vez Se inscreve no canal E clica aqui em gostei E bora Não faça essa cara de pau Comigo E já já eu tô de volta Beijo Tchau